Olá, hoje, terça-feira, é dia de conversar no Sem Edição, com José Roberto Guzo. Tudo bem, Guzo? De volta. Tudo bem, tudo bem, Nunes. Tudo bem, Gucinho. Olha só, Guzo, a gente sempre tenta entender, pelo menos vamos comentar, os assuntos do dia. Você já fez referências em vários artigos, você se referiu aos problemas que o Lula enfrenta com a justiça penal. Hoje foi preso um dos amigos que conviveram muito intimamente com o Lula, que é o José Carlos Bumlai. O que você tem a dizer? A coisa primeira que me veio na cabeça, quando apareceu a notícia desse Bumlai, é o seguinte, eu nunca vi, não sei se você já viu, uma situação como essa que o Brasil traz, em que não acaba as coisas, não? Não. É a rosca sem fim, né? É. Você gira, 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 ela não termina. Não termina. Acaba uma coisa, começa a outra. Há dez anos que vem isso, né? Desde o Messalão. Dez anos. Depois é o Messalão. Dez anos. E depois é o Delúbio e a Rosemary e o filho do Lula que vende a empresa para a empreiteira de obra e depois a empreiteira é beneficiada. E depois entra o Petrolão e o Vacari está preso. E o Marcelo Bumlai... José Desceu pela segunda vez. Foi a segunda vez para a cadeia. Você mal consegue acompanhar. E de repente aparece esse Bumlai que estava aí, estava a bola quicando aí já há meses. Um pecuarista que resolveu investir em navio sombrio. E petróleo, né? O sertão e o mar ali, né? É, é sempre... Tudo estranho. É sempre um caso de espanto, né? Como a... É engraçado, né? Todos esses casos aí. Sempre vem uma, assim, surpresa. Né? Então, o Cunha. De onde veio o dinheiro dele? Exatamente. Galera... Tchau.